A mais antiga casa da capital do Paraná, a Casa Romário Martins, é palco da exposição Presença Negra em Curitiba. O acervo fotográfico traça um panorama importante sobre a participação dos negros na construção da cidade. A gente resolveu essa exposição não de uma hora para outra. Na verdade, desde o início dos anos 2000, a gente sempre se preocupa em preparar alguma coisa para o mês de novembro. Nem sempre a gente conseguiu. E a exposição abriu em 2018, mas já em 2017, final de 2016, nós começamos a reunir material bibliográfico porque nós queríamos fazer alguma coisa de maior peso sobre a cultura negra, a presença negra em Curitiba. No mês da Consciência Negra, vale a pena conhecer esta exposição, que retrata a história desde a chegada dos negros em Curitiba até os dias atuais. A cultura negra, religião, arte e trabalho. Muita gente não sabe, não imagina que a participação negra acontece já há tanto tempo na história de Curitiba e com tanta importância. Que ela foi tão decisiva em tantos momentos da construção de Curitiba. Ela está presente nos caminhos por onde a gente passa, nas igrejas, nos monumentos. E muitos desses monumentos, na abertura de praças, nas obras de infraestrutura. Além de grande acervo fotográfico, a exposição conta também com um documentário, que traz depoimentos de 50 personalidades da cultura negra. Aqui, neste documentário, são só trechos. E foi escolhido um tema que gira em torno do racismo, da discriminação, como se supera um pouco isto. Então, é uma parte só de cada um dos documentários. Porque nos documentários a gente tem um espectro muito maior de temas e assuntos e uma riqueza muito grande. A exposição funciona de terça a domingo, na Casa Romário Martins, que fica no Lago da Ordem, em Curitiba.